I ain't got a word to say I'm sorry Saying sorry just won't change my past I've been up and down and turned it all around against myself And the sorrow remains the same all so fast Vai devido Foges na mágoa que te acorrent ao passar Que te persegue na noite já é embriagado Persegues a tempo que fica à espera A saudade que nunca se deita No tempo que sempre passou E serido no teu lado Ei, te amo as tuas 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 Isto é bem complexo aqui o tempo Ei, te amo as tuas 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 Música O vento que forro para o rio Lá dentro o sábio corre o frio Deságua no mar de incertezas e chama apagada Ei, nada que me dá a ti Ei, tenho pensado em ti O rio que corre lá para as tuas desgraças Ei, vale esperar por mim Ei, nada que me dá a ti Nada que me dá a ti Obrigada, vocês, não todo e forte, forte, forte Ei, vá atrás da mão Ei, vale esperar por mim O rio que corre lá para as tuas desgraças Ei, ai, vai esperar por mim O rio que corre lá para as tuas desgraças Ei, vamos esperar por mim Música 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 Música